Então, a primeira das iniciativas foi, pô, será que a gente já não cria um grupo, uma comunidade de amigos ou de pessoas que a gente conhece de Web2, né? Falou mundo tradicional, mas vamos botar Web2 aí de tecnologia, que já teve sucesso, já fez exit, ou que, enfim, está super bem, que queira entrar nesse mundo Web3 e a gente pode ajudar essa turma de Web3 que ainda é muito dev, ainda é muito tech, a parte de business. E aí, é um ganha-ganha, né? Eles nos ajudam a introduzir no mundo Web3 a gente no mundo mais tradicional de business. A gente criou a Alma, né? O nome até Alma é de fato, a gente criou lá em Floripa, que é a Alma de volta à internet, né? E aí, pô, não vamos criar o Web2, né? Já vamos criar algo Web3. Não vamos ser boomer aqui. Então, a gente criou já uma DAO, essa organização descentralizada, que a gente comentou, olha, vai ter os primeiros fundadores, os primeiros 30 fundadores ali, que a gente escolheu, e desses 30 fundadores, a gente já criou uma DAO, criou um token, e a partir desse momento, com o propósito de ser uma investment DAO, era mais social investment DAO. Então, o que seria? A Alma ia investir em projetos, mas ao mesmo tempo, não só financeiramente, mas como educar, tentar educar o mercado, através de conteúdo, palestra, podcasts, enfim, mas também fomentar esse mercado, investindo projetos, ou dando mentoria, etc., com todos esses 30 novos catalisadores. Então, como ela é uma DAO, a gente criou ela, e a partir desse momento, a gente já, dentro desses 30 pessoas, já começou a ter votações. Cada um tem seu token, e começou a ter votação. Então, a gente começou sendo o board member lá dentro, criou a primeira equipe, head de produto, head das várias guilds que tinham lá dentro, e a DAO, e a Alma, começou a crescer. A gente fez um primeiro investimento lá dentro, para a Alma em si. Hoje, ela caminha muito sozinha, eu só estou na parte mais de conselho, mas já tem muita gente lá dentro, mais de 30 pessoas, trabalhando diariamente lá, onde a gente cria podcast, fomenta e educa esse mercado web3. Para a gente foi muito importante isso, porque, de fato, nos trouxe conexões muito valiosas, para a gente começar a pensar no nosso novo business. E aí, como a gente tinha também o escritório lá fisicamente, a gente falou, pô, vamos juntar a galera de Floripa, freelancer mesmo. Pessoal, tem um projeto web3, cara, tem esse projeto web3, entra lá dentro do Hub, a gente ajuda o que for, vamos criar uma comunidade aqui, é tudo de graça. E hoje, a gente já tem mais de quase 70 pessoas, que eu tive informações de manhã, para trazer aqui, e mais de 40 projetos rodando lá dentro do Hub, num espaço pequeno. Logicamente, não vai todo mundo ao mesmo dia, senão não dá certo. Mas, e essa foi as duas primeiras iniciativas, o Hub se chama Hub Web3, nome super criativo. Mas, junto com o VC, que a gente montou, e lá a gente investe em diversos projetos. E aí, dali, foi onde a gente, eu, Paulo e Daniel, criamos a VAS, VAS com dois As, que é Virtual Assets Analytics and Security. Onde a gente percebeu, acho que isso é comum, isso é comum para todo mundo, que cripto só vai entrar, vai no mundo das nossas mães, dos nossos pais, se de fato ele for para o institucional em si. se de fato o institucional, as grandes empresas adotarem ele. Só vão adotar quando tiver segurança e regulação. E para ter segurança e regulação, precisa ter muito a parte de compliance, a parte de, putz, a blockchain é transparente? Mas ela é utilizada também para muitos casos maliciosos. Casos, pô, absurdos que a gente já viu dentro da internet. E aí, a gente consegue, dentro da VAS, analisar tudo o que aconteceu na blockchain. É muito louco, assim. A gente pegou todos os dados desde 2013, de várias blockchains, todos os dados desde que começou Ethereum e outras blockchains. Então, se tu tens a carteira lá, eu tenho todas as transações que aconteceu lá dentro. Claro, de forma anônima, talvez não tenha o teu nome lá dentro. Mas eu consigo perceber se, putz, o Eric ou o Bruno tiveram alguma transação nesse meio tempo, nesses 10 anos, maliciosa com algum hacker, com alguém que está, com o Russo, que hoje tem sanction list para o Russo, com um terrorista, com talvez algum malware, ransomware, enfim. E aí, a instituição financeira, talvez, que possa ser o cliente, ela sabe disso, ela tem um risco de análise de compliance. E para o governo é muito importante também. Porque hoje existem muitos casos de cripto que faz evasão de divisa, que você tenta manipular e tirar o dinheiro, lavagem de dinheiro. E, por exemplo, a Polícia Federal não sabe como investigar, fazer esse forensics. Como que eu vou investigar isso dentro da blockchain? Então, existem, não só a Vaz, outras plataformas enormes no mundo inteiro que fazem essa análise investigativa dentro da blockchain, já que os dados são transparentes. É mais uma questão de data science, tentar prever e entender o que aconteceu para trás. Então, foram essas três iniciativas. Claro, a Vaz é o nosso negócio que a gente está tocando, mas em forma de comunidade, fazer até um pouco de give back, mas também fomentar o Web3, é a Alma e o Hub Web3 que a gente tem hoje como iniciativas. se trouver e o um março. A CIDADE NO BRASIL